EcoSport 2012 Freestyle 1.6, impecável, baixíssima quilometragem, entrada parcelinhas de R$ 899. Olha aí que ponto amarelo, acho que está entrando, Sporting. Cameramãe, vem comigo, vamos mostrar aqui ó, 500 2012 automático, entrada parcelinhas de R$ 799, Peugeot, esse é um pack com teto, 1.6 flex, entrada parcelinhas de R$ 599, vem C3, 2012 impecável, 70 mil quilômetros, entrada parcelinhas de R$ 799, Palio 2014, único dono, entrada parcelinhas de R$ 699, aquela Kombi 13, entrada parcelinhas, precisa trabalhar, vai, de R$ 799, mostra aquela Pajero Sport Diesel, entrada parcelinhas de R$ 799 também, em vilarealveículos.com.br, meu Cameramãe, abre o zoom alto e vamos mostrar o nosso novo showroom, vamos chegar lá, é VAPT VOOP, segura aí, já vamos chegar. E o nosso novo showroom, é, você é muito bem-vindo, só qualidade. Cameramãe, vamos mostrar essa captiva, essa é uma V6, preta com bancos caramelo, entrada parcelinhas de R$ 999, aí você pode vir olhar essa aqui, que é uma idêntica, mas não é semelhante, dá uma olhadinha, é uma ideia Sporting impecável, dual lógica, o carro é completinho, mas bancos em couro, maravilhosa, passa para conferir, entrada parcelinhas de R$ 799, R$ 899, e aí Vilinha, como é que está essa golfeira aqui? Esse Golf está bonito, hein? É um 2015, não, TSI .4, esse é turbo, sabia? É turbo, está topo, hein? Bonito, né? Manda um beijo para a criançada e fala que aqui é só carro bom. Beijo criançada, aqui é só carro bom, hein? Se for pensar em zero quilômetro, todas as marcas pronta a entrega. Vira real, Vico. Vamos lá, vamos continuar? Esse é um Golf, entrada parcelinhas, vai, de R$ 1299, Sonic 2013, entrada parcelinhas de R$ 799, Siena 2015, R$ 60 mil quilômetros, entrada parcelinhas de R$ 799 também, HB20 Comfort Plus 1.6, entrada parcelinhas de R$ 899, não quer HB20, quer Etio Sedan, entrada parcelinhas de R$ 799, quer um semi novo, novo novo, 2018 com R$ 7 mil quilômetros, é um carro, entrada parcelinhas de R$ 899, Fusion 2010, entrada parcelinhas também de R$ 899, R$ 899, WhatsApp 974141263, 974141263, já chegando mais ofertas. Segura aí, é fato de vult.